Eu estou com tanta fome. Por favor, me dão comida. Agora mesmo. Acho que Emily vai ficar feliz desses lagostas. Não há nada melhor do que a M&M. Quanto pior, é melhor. Para que a inventação tem gostosuras. E eu vou colocar uma gota de poço mágico. Vamos ver. O quê? O que é isso? Uma barba. Isso tudo por minha causa. Ficou legal. Não quer me dar comida? Então, challenge agora mesmo. Acho que vamos preparar. Veremos quem faz comida melhor. Então, vamos fazer fonte de chocolate. Oh, legal. Ok. Vai ser fonte. Fácil demais. Ah, acho que eu vou fazer de chocolate branco. Acho que ninguém vai ficar assim com chocolate branco. A fonte vai ser melhor e gostoso. Perfeito. Perfeito. Derreteu. Então, podemos ligar. Perfeito. Mas fica mais forte. Por dentro, eu vou colocar as Kittles. Oh, sim. Olha que gradiente maravilhoso. Mas eu vou fazer com docinhos diferentes. Deixa a Emily entender qual é o que eu coloco na fonte. Tenho certeza que vai ser melhor. E eu vou colocar a fonte com uma coisa mais original. E eu vou fazer aqui. Vou precisar de aranhas, insetos e cogumelos e outros pôs mágicos. Ai, doeu. Não fique assim. Eu preciso do cabelo do ser humano. Agora vamos misturar. Pronto. Podemos colocar na fonte. Um cheiro bem gostoso. Mas fica melhor ainda. Eu vou colocar óleos de marmelada. Eu posso colocar aqui. Parece lindo. Emily vai ficar feliz. Bom, o que eu faço? Acho que é melhor fazer fonte com chocolate que alguém já gosta. Para isso, vamos tirar embalagens. Vamos colocar na fonte e vamos fazer. E por que que não funciona? Ah, vou derreter chocolates. Ok. Então, isso aqui vai funcionar perfeito. Prontinho. Prontinho. Mas não há muito chocolate. Então, eu vou colocar Maltesers. Oh, não. O que que tá acontecendo? Ah. Acho que a fonte quebrou. E agora todo mundo está de chocolate. Emily, vamos escolher. Acho que até dá pra entender. Uau. Uau. O que que é isso? Tina, desculpe. Mas isso aqui não vai funcionar pra mim. Mais ou menos. Mas a fonte do cozinheiro Fib é outra coisa. Olha só. Vai ser melhor ainda quando vou mergulhar no chocolate. Vamos testar. Hum, maravilhoso. Fib, você me impressionou. Isso é surreal gostoso. Oh. Mas a fonte da Wednesday parece assustador. Espero que vai ser gostoso no sabor. Ups, que horror. Nossa. Nunca comi nada igual o Wednesday. Parabéns. Olha, as coisas estão funcionando. Na segunda rodada, vocês precisam me colocar na escola. Quero pegar tudo. Hum, isso é bem legal. Então, com certeza... Hum, eu vou fazer uma torradeira. Aham. Então... Vou pegar... Ups. Você vai lamentar. Hum, Wednesday, calma. Agora consigo fazer um sanduíche. Hum, mas eu vou inventar algo original. Eu vou fazer um Pikachu. Pikachu. E por que que eu não vou fazer almoço inteiro no estilo do Pokémon? Bonito e gostoso. E eu também tenho uma água gasosa. Acho que isso é melhor. Hum, espero que Emily vai adorar. Wednesday, e pra que você precisa macete? Porque com isso eu vou dividir baguete em duas coisas. E vou colocar... Hum, gostosuras ou não muito. Então, vamos colocar com larvas. Espero que Emily vai adorar. Depois, vamos colocar as patas de frango. Depois, cogumelo e alguns baratas. Mas isso não é tudo. Vamos colocar xarope. Desce. Ai, acho que é suficiente. Vamos colocar segundo baguete. E meu sanduíche tá pronto. Hum, vamos encontrar... Acho que é esse case. Maravilhoso. E acho que vou fazer algo melhor e simples. Aliás, fazer sanduíche com esse pão não quero. Melhor vou fazer um sanduíche doce. E vou utilizar waffles. Vamos colocar Nutella. Hum, chantilly. E quanto mais ursinhos, é melhor. Precisa mais alguma coisa. Oh, exatamente. Uba, uba vai funcionar aqui. E um pouquinho de chocolate também. Agora posso colocar poke. E enfeitar com skittons e Oreo. Agora, vamos juntar tudo isso. Uau, olha só. Que lindo. Isso não é sanduíche. É uma obra de arte. Nem imaginei que eu consigo fazer isso. Meninos, vocês viram? Oh, exatamente. Eu esqueci do container. Ainda bem que eu tenho um. Mas eu preciso tirar isso. Pronto. E agora, vamos colocar... Oh, sim. Meu sanduíche é um pouco maior dessa caixa. Prontinho. E aí, Emily? Vamos escolher? Legal. Tudo tão bonito. Acho que eu vou fazer pokeball. Nossa, um sanduíche temático. Eu adoro pokémons. Muito gostoso. Hum, que legal. E agora? Vamos ver que o Wainsey preparou pra mim. Nossa. Baratas. Nossa, horrível. Nem vou provar. Sanduíche da Tina. Nossa, um container tão pesado. Uau, ele é enorme. Nem sei como vou prová-lo. Acho que... Só tem essa variação. Fazer devagar e por camadas. Oh, sim. Surreal gostoso. Concordo. Esse sanduíche é maior da minha vida. Eu ganhei. Uhul. Ainda bem que eu decidi fazer um sanduíche doce. Dessa vez, eu quero espaguete. Mamma mia! Vai ser feito. Como vocês sabem, que espaguete é bom? Aqueles que feito com as mãos. Então, massa. Um pouco de ovos. Agora, vamos adicionar sal e um pouco de pimenta. Pra que fazer espaguete? Se podemos pegar já prontos. Antes de tudo, vamos tirar da caixa. E a unha vai me ajudar. Agora, espaguete, vamos colocar na água quente. E vamos misturar. Espaguete pronto. E pra que não utilizar? Hum... Desce... Tipo miojo. Acho que é bem melhor. Vamos colocar na água quente. E não podemos esperar. E colocar aqui. Temperinhos. Vai ser melhor. Bom, a massa já tá pronta. Então, vamos colocar por pedaço. E fazer cada um a sua cor. Eu vou utilizar corante naturais. Tomate, brócoli. E, claro, pimentão amarelo. Agora, eu preciso de uma máquina especial que vai fazer a pasta de verdade. Olha só como lindo tá ficando. Sim, não vou escolher. Isso vocês nunca vão achar no mercado. Prontinho. Agora, isso tudo, vamos colocar na água quente. Tudo tão colorido. Horrível. E meu espaguete tá pronto. Eu vou colocar aqui nesse prato em forma de caverna. Eu tô gostando, mas isso não é tudo. Tem um ingrediente que sempre garante uma alegria. Isso é um tabasco. Eu adoro esse molho. Posso comer à vontade. Nossa, é interessante essa variação. Ups, eu já fiz o meu meu ojo, mas acho que exagerei. Droga. E agora tudo isso? Hum, o que eu faço? Mas tudo bem. Posso colocar aqui no prato? Olha, ficou não é assim como eu planejei, mas eu acho que vai ser perfeito. Ah, que isso. Antiprofissionais. Mas no meu prato vou utilizar queijo, porque vai ser maravilhoso e mais gostoso. Aqui eu fiz. E posso colocar meu espaguete colorido. E como enfeite, vou usar vários legumes. Meu espaguete também está pronto. E meus também. Então vamos escolher quem ganhou. Bom, eu acho que Tina vou começar com sua pasta. O que? Ups, não é nada macio. Olha só, até garfo travou. Não vou comer isso. Da Wednesday, como sempre, é assustador. Mas espero que o sabor é gostoso. Ups, como é apimentado. Nossa, eu preciso comer algo, talvez com o dinheiro Phoebe. Uau, isso eu entendo. Phoebe, parabéns com Vitória. Obrigada, estou muito feliz. E escreve nos comentários qual o prato desse challenge você gostaria de provar. Fique conosco, porque pela frente só tem coisas mais interessantes. Tchau, tchau.